E agora? Chegou aqui no final do arco, como é que eu faço para cortar até lá embaixo? Ah, já sei, vou usar o arco que meu pai inventou. Diz que com esse arco aqui eu consigo cortar até lá embaixo. Vamos ver. Ah, também não dá, é a mesma coisa. Então vamos explicar como é que esse negócio aqui corta até lá embaixo. Olá a você que está me assistindo. Esse aqui é mais um vídeo da série ferramentas que o pessoal vai ver aqui, porque fui eu que desenvolvi. Vou falar sobre arco de serra. Isso aqui é uma ideia que meu pai teve. Meu pai agora está com 96 anos, vai fazer semana que vem. E ele tem sempre ideias assim de ferramentas, trabalhou a vida dele toda em oficina. Então inclusive ele é que criou o nome desse canal. Ele sempre me falava, olha, oficina tem mil macetes. Se você souber uns 250, você vai se virar bem. E eu vivo tentando chegar a conhecer os 250 macetes de oficina. E graças a Deus até hoje a gente está podendo se falar. E nisso aí eu estou aprendendo muita coisa com ele. Esse arco de serra, ele teve ideia no outro dia. Ele fica tentando inventar ferramentas, máquinas e vai conversando. Difícil é conseguir pelo telefone pegar o que ele inventou. A questão é a seguinte, o arco de serra comum, você tem um limite para serrar. Você vai serrando, vai serrando, vai serrando. Quando você chega nesse limite aqui, que é perto de 8 centímetros, 9, você esbarra, você ainda tenta dar uma viradinha, ganha essa quina, mas não chega muito longe. Aí você tem que pegar a serra e virar ela de lado. E fica serrando de lado. Com a mão de lado, com o arco de lado e a serra em pé. Isso daí faz com que você perca a precisão. Então ele teve a ideia de fazer esse arco daqui. Esse arco eu fiz só porque é uma coisa que é fácil de fazer. Não gasta muito. Eu gastei 2 metros dessa barra chata aqui, de 3,16 metros. Por 5 oitavos. 2 metros. Na verdade, 2 metros sobrou esse pedaço aqui. 2 parafusos de 3 oitavos. 4 porcas. E só. Mais nada, um pedacinho de metalom aqui. Então a ideia é a seguinte. Aqui você está com o arco e vai serrando. Não tem diferença nenhuma daquele ali. Mas se você pegar o arco e fizer isso. Você mantém a lâmina no nível aqui do punho. E abre as orelhas. Essas orelhas aqui, elas podem ter o tamanho que quiser. Eu fiz ela com 10 centímetros, mas se eu quisesse fazer com 30, faria. Agora com 10 centímetros, eu consigo cortar qualquer coisa. Arco de serra não foi feito para cortar madeira. Tudo bem. Corta com serrote. Mas tem situações que você tem que cortar chapas. Tem situações que você tem que cortar uma cantoneira. Tem situações que você tem várias coisas que você precisa cortar. Que eu já tive problema. Tirar um pedaço de uma cantoneira. Já tive problema de não conseguir usar aquele arco ali. Então, é uma ideia fácil de construir e funciona. Tem até um videozinho de eu serrando a madeira com ele. Vou apertar aqui. Vou apertar muito. Não vou perder tempo. Pronto. Agora eu consigo aqui. A mão está reta. A força está feita na direção da serra. E eu consigo fazer toda a força para frente. Tudo que você faz quando você está usando o arco de serra na posição normal. Você consegue fazer com ele com essas orelhas para o lado. Continua segurando a serra do mesmo jeito. E a serra do mesmo jeito. Você pode segurar aqui para dar mais apoio. Você pode fazer do jeito que quiser. Pode também virar a serra de lado. Esse negócio, esse troço aqui de lado. Mas aí você perde a função do arco. Então, é uma ideia que vale um like. Porque não existe. Foi inventado pelo meu pai de 96 anos. Vocês têm que pensar nisso. Tem valor. Eu vou filmar ele aqui mais de perto para mostrar os detalhes. Inclusive, vai um plus. Mas, essa serra Irving aqui, ela tem dente dos dois lados. Aqui e aqui. Quando você gasta os dentes do lado de cá. Você aproveita e vira ela e usa a parte de cima. Então, ainda fica a dica aí para o novo modelo de serra Irving que está no mercado. Já comprei ela faz mais de um ano. Já está há bastante tempo. Então, é isso daí. Quando você quer usar a serra normal, é só afrouxar os parafusos. Olha, afrouxou os parafusos. Juntou as duas orelhas. Uma dentro da outra. E está aí a serra na posição novamente. Então, eu acho que uma ferramenta que não existe, vale o like. E vale também que você se inscreva no canal para poder pegar novas invenções que a gente tiver. É coisas, soluções, macete de oficina, como diz o canal. Então, é isso aí. Vamos ver ele serrando para ver como é que é. Ó, agora sim. Sem precisar virar o cabo. Ficar cerrando com a mão de lado. E nessa posição aqui, eu consigo fazer força para a frente e guiar a perna. Não dá para guiar. Não vou serrar até aí embaixo, né? Para não matar. Mas que funciona, funciona. Não dá para guiar. Obrigado.